Quando eu penso em voltar pra casa, enquanto tá minha sogra, eu desisto, tá? Ah, é? Porque eu tenho até raiva quando a fábrica pita que eu tenho que voltar pra casa, de minha sogra. Eu falo a verdade, eu prefiro ouvir dois discursos do maluco, porque é uma bronca da minha sogra. É fácil, expulsa a sua sogra de casa. Não posso, a casa é dela. A sogra não deve ser fácil mesmo, não. Olha, minha sogra, eu também não aguento. Aquela velha é um fim de carreira. Aquela velha é um capo de telha, rapaz. Sabe o que, gozado, tudo quanto tem mulher, você grita assim, Olha o rato! Aí a mulher sai, sai cheio de pessoas, não é? Lá em casa não. Eu vejo um rato e grito, olha a sogra! Rapaz, o rato sai, dá uma bunda no gato, pega o gato de bolacha e sai correndo. Você tem que ver. E a tua sogra, hein, Zacarinha? Ah, nem fala, rapaz. Eu todo dia ouvi o engolido sapo lá em casa. Todo dia eu engolo sapo, engolo sapo, todo dia. Eu fico até com indigestão. De sapo? Não, de sogra. Ah, eu não tenho esse problema, não. Sabe o que? Vocês também reclamam de barriga cheia, né? Porque sogra é a minha. Sabe o que é? Eu tenho um sítio. A tua sogra é uma mulher. Não, é? É, claro. A sogra é mulher. Tem. Sogra é mulher. Eu tenho um sítio. Eu tenho um sítio, né? Então, lá naquele sítio eu tenho assim, tudo quanto é cobra perigosa. Cobra tem de monte. Pra não receber amigo, eu encho aquilo de cobra, sabe? Tudo quanto é tipo de cobra. Não falem que eu fico todo arrepiado se quiser, sabe? Isso mesmo que eu tenho cobra lá. Então eu peguei minha sogra... Sabe por que o médico usa as tuas cobras aqui no distintivo? Não. Porque se cura cobra, se mata cobra. Ah, é? Aqueles... Não, rapaz, tem tanta cobra. O nome dessa piada aí é Serra Pelades, é. Ah, é? É, depois eu te explico. Mas é tanta cobra lá, rapaz. Mas é tanta cobra que eu falei, eu vou levar minha sogra pra lá e tô com o gato. Ah, é? Aí peguei, levei a sogra pra lá. Aí ela se mandou. Não, as cobras que se mandaram. A ideia ficou. Você tem uma ideia como é... Ó, Negrão, como é que é, Negrão? Negrão é tua velha, Negrão é teu passado. Não viu que deu-se... O que é, Negrão? Oi, pessoal. Como é que é? Fica bom. Ele escreve novela lá na Globo, né? Mas, bicho, bicho, bicho. Como é que tá lá nas novelas? Negrão? Isso é falsa identidade, eu não tô vendo nada deles aí. Eu tô bem atrapalhado, sabe? Eu tô com muito trabalho e pouca ideia. Eu tô atrás de ideia, nova de ideia. Tá falando comigo? Vai fazer uma novela. Que fazer novela, rapaz? Eu sou o maior noveleteiro. Olha, nem precisa pagar. Tu não entende nada de novela, cara? Tem na Globo que não precisa nem pagar. Não vai na conversa dele, não tem novela. Que tu entende? É uma sacação naqueles casos especiais. Tá fazendo casos especiais. Espaciais. Casos especiais. Especiais. Especiais que a Globo faz. Caso de verdade. Isso. Eu vou escrever assim, ó. A sogra que era uma jararaca. Que aí você tá ficando doido? O que que é isso? Rapaz, vai trabalhar você. Olha, o Marinho, o Marinho. Conhece o Marinho? Azul Marinho. Marinho. Azul Marinho. A vela da farinha tá boa, né? A vela da farinha tá lá contigo. Eu nunca soube que você escrevia novela na vida. Rapaz, tá falando com o Jeanette Ocréro. Jeanette Ocréro? Jeanette Ocréro? Jeanette Ocréro? Dá pra tomar um meio aí. Mãe! Olha, minha filha. Eu não já falei pro senhor pra você não trazer esses vagabundos aqui em casa? Vagabundo não, mas vagabundo trapalhão esse que tá em casa. Vagabundos mesmo. Ou pior do que isso, eles são uns ratos, ouviu? São ou não são? Uns ratos. É, dois ratinhos brancos e um pretinho, mas não afende não. Não, peraí, dona. Não é assim não. Nós somos amigos dele. É demais ou mais, não vamos demorar. Só vamos ficar aqui cinco minutinhos. É muito. Três. Dois e olha e lá. É, sabe o que é, querido? Vai querer comer? Vai esquentar. É, e só tem angu, viu? Que você merece muito menos do que angu. Não é isso, amor. Sabe o que é? Agora eu tô fazendo uns bicos, começo hoje. Bico o quê, rapaz? Você é passarinho pra ter bico? Não é uma gracinha, minha droga? Não é uma gracinha. Vou dar ação pro meu lado não, hein? É não, querido. Isso aqui é. Agora eu vou escrever novela, sabia? O quê? É. Não é? Novela? É, eu vou escrever novela. Já vou trabalhar na TV Globo, pra ter aquele crachá pendurado aqui. Eu vou, eu vou, é, eu vou escrever novela. Mas, Didi, é sua mulher? É sua mulher? É. Boa. Boa. Peraí, que eu... Vai lá, vai lá, sabia? Eu vou escrever novela, eu já falei lá com a turma da Rede Globo, pra fazer os casos especiais. Ah, é? É. Eu vou fazer, vou fazer, eu vou ganhar uma grana. Tu sabe escrever isso, cara? Ora, claro, bicho, você não sabe da maior. Inclusive lá, a gente tem que pedir um pouco mais, que a gente pede 20 e eles dão 8. Aí, a gente pede um pouquinho que é pra aquele bagacinança. Eu já falei, você tá falando com o Janeto Crero, da Rede Globo. Mas, peraí, que tu vai escrever, cara? Eu vou escrever uma novela. Que novela tu vai escrever? A Soga Que Era Uma Jararaca. Ah, é? O quê? É só aqui, no caso especial, sabe? Ah, é caso especial, não é novela, é caso especial. É caso especial. Mas já tem muito caso especial. Claro, eles fizeram o Rampião Que Cole Uva no Nordeste. Depois eles fizeram o Dala de São Paulo. Agora eu vou fazer A Soga Que Era Uma Jararaca. O quê? É na novela, mulher. Ora, tua mãe, minha mulher, tua mãe, tá incrível, tá me marcando. Mas, Didi, é sua mãe, é minha mulher? É minha mulher. É boa. Quer levar? Leva ela. Tudo bem, Marcelo, tá boa? Então, o nome do ator é Roberto. Não, peraí. Roberto vai fazer o Chico Choco. O Chico Choco. O Didi? Depois, ou o Cadu Molinete, aquele Cadu Molinete. Mas tem que ter o personagem, tem que ter nome e sobrenome. O personagem de novela tem sobrenome. Roberto Mocó Sorrisal. É o nome do ator da novela. Roberto, entra e dá um catiripapo na sua sogra. O quê? É assim, não é? Ah, isso só mesmo em novela, dá catiripapo em sogra. Dá um catiripapo. Aí diz, véia, venha servir café. Sua véia, chechelenta. Aí ela diz assim, Eu vou, porque eu sou seu amo, você é meu amo e meu senhor. Aí eu digo, eu não sou amo e nem senhor de uma jararaca chechelenta. Aí eu digo, Roberto, desculpa eu não dar atenção, porque eu sou o Janeto Crero, que está em ator. Aí a véia vai embora. Quando a véia vai embora, deixa a fia, que eu estou para dar um catiripapo na fia também. Esse dá farinha de morte. Hoje em dia é fogo, rapaz. Você descobriu uma maneira de xingar a sogra e ficar por isso mesmo. Olha, gente, eu saí de lá com a alma lavada. Ó, Zaca, eu fiquei tão satisfeito que eu que não sou de bebê acabei tomando o MEPA comemorar. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, rapaz, o que que foi isso, rapaz? Olha, tá sofrendo, meu coitão. O que é isso? Olha a cara dele. O que que foi? Machucou a perna? Não, não, não. O que que foi? Foi acidente de moto? Foi o caminhão de jabá que passou para cima de você que foi pegar? Não, não foi a propelar, não foi acidente de moto. O que foi que aconteceu? A véia mudou o final da novela. O que foi? Obrigada.